O São Paulo segue sem vencer fora de casa pelo Brasileirão. No último sábado, o Tricolay empatou sem gols com o Vasco em São Januário, no Rio de Janeiro, pela 26ª rodada do Brasileirão. O Elito Rato teve a chance de marcar mais por sua cobrança de pênalti ainda no primeiro tempo. Com o empate, o time comandado por Dodeval Júnior permanece em décimo lugar com 35 pontos. Agora, a equipe tem um período sem jogos devido à data FIFA para a disputa das eliminatórias da Copa do Mundo. Agora, o São Paulo só volta a campo daqui a 11 dias, no dia 18 de outubro, contra o Goiás, fora de casa. O São Paulo empatou sem gols com o Vasco no último sábado pelo Brasileirão em São Januário, no Rio de Janeiro. Lucas Moura valorizou o ponto conquistado fora de casa, apesar de acreditar que a equipe poderia ter saído com a vitória. Agora, nossas atenções têm que estar no Brasileirão, que é o campeonato que nos resta. A gente está numa situação não tão confortável. A gente sabia da dificuldade que era jogar aqui, a pressão da torcida, a equipe deles também precisando do resultado. Acredito que a gente poderia ter saído com um resultado melhor. Um pouquinho mais de capricho na hora de finalizar, a gente teria conseguido os três pontos. Mas quando a gente não consegue ganhar, o importante é não perder. Então, a gente leva um ponto para São Paulo. Descansar bem nessa parada para voltar com tudo. Em São Januário, o São Paulo empatou em 0x0 com o Vasco no último sábado pelo Brasileirão. E o técnico Dereval Júnior elogiou a postura da equipe na partida, mas admitiu que a equipe precisará demais para melhorar a posição no Brasileirão. Fiquei muito feliz com a intensidade do nosso time, no sentido de disputar a todo momento. Briga pela posse de bola, buscando criação de jogadas. E a característica do nosso time é um time que tende a se manter sem ser atacado, justamente valorizando a posse de bola. Acredito que já voltamos por completo ao Brasileirão e precisaremos de muito mais para melhorarmos a nossa posição. Sempre valorizo pontos alcançados. Precisamos manter o bom reinício que tivemos nos jogos que tivemos dentro do Morumbi. Enfrentamos em quatro partidas equipes que estão muito próximas e teremos que ter atitude, decisão de buscar o melhor resultado. Hoje não foi possível, mas não deixaremos de fazer uma partida jogando com segurança, equilíbrio e de maneira organizada, que é o que precisamos. Disse Eu acredito que fizemos um jogo buscando a todo momento o gol. O jogo foi muito intenso na primeira etapa. Talvez tivéssemos que quebrar esse ritmo inicial, porém tentamos imprimir uma velocidade e, de repente, alguns passes desperdiçados pelas duas equipes, tentando tirar a possibilidade de algumas jogadas mais criadas. Próximas à área, algumas tabelas jogadas de infiltração. Finalizou o intervalo.